Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal. Para você que não me conhece, eu sou o professor Cleidiano. Hoje, iremos resolver mais uma questão relacionada às provas da Fundação Matisse-Macchilini. Então, a questão que vocês estão vendo agora, eu vou ler para vocês, ok? Então, dados os conjuntos A, que é igual a x que pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é ímpar, B, que é igual a x que pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que o x vai estar entre menos 3 e 4 e c é igual a x que pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que o x vai ser menor do que 6. Então, sendo n o conjunto dos números naturais, vocês já sabiam, né? Afinal de contas, eu tinha falado o nome, né? e z o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto A em interseção B em interseção C é igual a... Então, pessoal, vamos marcar aqui aquilo que a gente precisa, né? Isso daqui é o que ele falou para a gente, né? Nós estamos no conjunto A. Esse conjunto A, ele vai pertencer ao conjunto... Os seus elementos pertencem ao conjunto dos números naturais, né? Pertence ao conjunto dos números naturais. Ele é um x, né? Que é ímpar, tá certo? É um número que é ímpar, ok? Então, verifico o seguinte aqui. Para a gente poder resolver essa questão, vamos enxergar as alternativas, certo? Nas alternativas, nós temos o menor número, que é o menos 3, e o maior número, que é 5. Então, a gente vai se limitar a esses dois números, tá bom? Então, no nosso caso aqui, o conjunto A... Deixa eu botar aqui de uma outra cor. Conjunto A é igual, né? No caso, eu vou pegar somente números positivos, tá bom? Que pertencem ao conjunto dos números naturais. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar aqui, no caso, o número 1, que é ímpar. O número 3, que é ímpar. E no caso, também eu vou pegar o número 5, que é ímpar. É claro que isso daqui vai adiante, né? No final de contas, ele não colocou nenhum limite para a gente, ok? Então, esses são os números que a gente vai utilizar. Afinal de contas, como eu falei para vocês, o nosso limite vai ser o quê? Menos 3 e 5. Afinal de contas, o menos 3 é o menor número, que a gente está chegando aqui nas alternativas. E o número 5 é o maior número, que a gente está chegando nas alternativas, ok? Agora, vamos pegar aqui o conjunto B. O conjunto B vai ser números inteiros, que vão estar entre menos 3 e 4. O menos 3 está incluído, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o menos 3, menos 2, certo? O menos 1, o 0, o número 1, o 2 e o 3, ok? O 4 não entra. Afinal de contas, a gente não tem sinal de igualdade aqui. Aqui, nós temos aqui, esse símbolo aqui representa a igualdade, né? Ao lado da desigualdade, que é menor, né? Então, vamos colocar bem assim, né? Ok? Agora, vamos pegar o conjunto C, uma outra cor, né? O conjunto C vai ser o quê? Números menores do que 6, tá bom? Menores do que 6. Como o nosso limite é o menos 3, né? Então, eu vou botar 3 pontinhos aqui, botar o menos 3, né? E são números inteiros também, que afinal de contas, aqui, nosso conjunto aqui que está se referindo é o conjunto dos números inteiros, né? É o conjunto dos números inteiros, certo? Então, vamos colocar menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá bom? O 6 não entra, tá bom? Então, vamos fechar aqui. Agora, vamos verificar, né? Aquilo que nós temos em comum, né? Vou olhar aqui o número 1. O número 1, ele pertence a ambos os conjuntos, não é isso? O número 3 também pertence a ambos os conjuntos, certo? O número 5, por sua vez, veja só, o número 5, ele não está no conjunto B. Ele pode até estar no conjunto C, mas não está no conjunto B. E no caso aqui, a questão que é o quê? Ele quer a interseção, né? entre eles, né? Então, a interseção entre eles é essa daí, que vocês acabaram de ver, né? Vou botar bem aqui. Opa! Deixa eu apagar aqui. Só um minuto, pessoal. Apagando aqui, apagando aqui, né? Então, vamos aqui. A interseção de A com B e o C vai ser igual aos números 1 e 3, tá ok? O número 1 e 3, tá ok, pessoal? Então, é isso, pessoal. A nossa resposta aqui é a letra A, tá bom? Ok, pessoal? Então, é isso, pessoal. Essa aqui foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar o like no nosso vídeo. Participe do canal para que você possa receber mais conteúdo em idade exatas. E até mais! Tchau!